William Nats, de 20 anos, voltava do trabalho de moto quando foi atingido por um carro. O corpo do jovem deve chegar a Blumenau entre terça e quarta-feira. William morava há cerca de um ano nos Estados Unidos, onde trabalhava e estudava. Cinco pássaros silvestres capturados ilegalmente foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Biguaçu. A polícia recebeu a denúncia e abordou o veículo na BR-101. Os pássaros de três espécies diferentes foram encontrados no porta-malas. Também foram apreendidas nove armadilhas e duas gaiolas de transporte de passarinhos. O condutor do veículo e o passageiro foram presos. A polícia prendeu três homens por caça e armazenamento ilegal de ave silvestre na Serra da Coruja, em Gabiroba. Junto deles também foram encontradas quatro espingardas, munição, apito de madeira para chamar ave silvestres e um pássaro da espécie Jacu. O proprietário da residência onde a ave foi encontrada ainda foi multado em R$ 500,00 por armazenar o animal sem a devida autorização. E a equipe da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, estourou três bingos na capital em dois dias. Foram apreendidas 34 máquinas caça-níqueis e mais de R$ 2.000,00. Quatro pessoas foram encaminhadas à DEIC. Elas responderão por exploração de jogos de azar. E a equipe da Diretoria Estadual de Investigações Criminais.